A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça veda a fixação de honorários por equidade em causas de grande valor, com apoio no Código de Processo Civil. O colegiado concluiu o julgamento do tema 1076 dos recursos repetitivos. O relator, ministro Og Fernandes, estabeleceu duas teses sobre o assunto. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil a depender da presença da Fazenda Pública na LIDE, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa. E apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. Og Fernandes foi acompanhado pela maioria dos ministros que participaram do julgamento. No voto, o relator explicou que o CPC de 2015 trouxe mais objetividade às hipóteses de fixação de honorários e que a regra dos honorários por equidade foi pensada para situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico da demanda é irrisório ou inestimável, como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo, ou o valor da causa é muito baixo. Além disso, o magistrado pontuou que não se deve confundir valor inestimável com valor elevado. Ao sustentar a inviabilidade da fixação de honorários por equidade em causa de grande valor, o relator disse se tratar apenas da efetiva observância do CPC, não cabendo ao Poder Judiciário reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal. Sobre o temor de honorários demasiadamente altos nas causas em que a Fazenda é vencida, o que poderia impor um ônus excessivo ao contribuinte, o relator lembrou que o CPC atual prevê especificamente essa situação, ao incluir no parágrafo 3º do artigo 85 a fixação escalonada da verba de sucumbência de 1% a 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico.